Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, iniciando mais um vlog aqui com vocês. Hoje é terça-feira, vou lavar as peças que chegaram aqui pro Mikael. E vou gravar um pouquinho da minha rotina aqui pra vocês, a Belinha tá bem aqui, né, filha? Fala oi! Oi, galera! Oi, galera! Tô só esperando meu irmão chegar. Oi, gente! O que que foi? O que que... Ah, menina! Ah, menininha da mamãe! Hoje ela vai pro banho em tosa, às 14 horas. E vou lavar essas peças aqui que chegaram, gente. Ah, e eu comprei o negocinho de pendurar também, ó. O porta-maternidade do Mikael, que tá a coisa mais linda. Chega hoje, que eu comprei pelo Mercado Livre, e aí vai chegar hoje. Ontem eu não gravei nada, mas eu queria ter gravado o vlog, porque eu queria gravar todos os dias, agora nessa reta final, né? Vai que é o dia do nascimento dele. Eu quero gravar como que tá sendo a minha rotina. Hoje a gente tá com 38 semanas e 3 dias. E era pra fazer uma ultrassom na semana que vem, caso ele não nascesse, só que eu não tô conseguindo marcar em lugar nenhum. E aí tem uma clínica que eu pedi pra ver se consegue algum encaixe, e aí eles vão ficar de me ligar, que é a clínica que eu já faço mesmo, né? Mas é muito difícil, porque é com Doppler. E aí eu não sei, eu só consegui marcar pra semana seguinte. E eu acredito que ele já vai ter nascido, galera. Acho que essa ultrassom a gente não vai fazer, não. E deixa eu contar pra vocês. Se inscreve aí no canal, que eu acabei nem falando, né? Mas se você não for inscrito, se inscreve pra ficar por dentro de tudo. Deixa seu like também pra acompanhar a gente aí. Acompanhar o final da gravidez. A chegada do Mikael, que eu ia ter muito vlog com ele. E deixa eu falar, essa noite eu senti muita cólica, gente. Muita cólica. E parece que o Mikael tava enchendo muito, muito a noite. Tinha fazendo umas ondas assim na barriga. E aí ele ficava com a cabecinha lá embaixo, assim, eu sentindo umas fisgadas, sabe? Lá embaixo mesmo. Falei, Jesus, ele vai nascer. Ai, mas é muito comum agora nessa final, né? E essa noite foi difícil. Eu fui dormir, era umas 3 horas da manhã. Acordei no susto hoje, que eu tenho aula com a doula. Vou comer alguma coisa depois, colocar essas pecinhas aqui pra lavar também. E bora lá então. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t devido para o Mikael. Depois eu vou mostrar para vocês também, eu vou abrir. Bom dia, meu povo! Mais um dia por aqui. Ontem eu ia colar aqui, gente, o porta-maternidade do Mikael. Colar não, colar um negocinho aqui para pendurar, né? Ai, que lindo, gente! Só que ia ficar torto. Aí o Luciano já estava com sono, porque ontem a gente foi para casa dos meus pais, né? Eu falei, ah, deixa que amanhã a gente cola. Aí hoje eu vou colar. Se eu for seguir pelos meus olhos, vai ficar torto. Ai, gente, que preguiça. Essa noite eu dormi bem, graças a Deus. Consegui dormir mais cedo, porque na outra noite eu fui dormir mais três horas da manhã. Essa noite eu fui dormir, acho que era uma hora, então consegui dormir mais cedo. Mikael até estava mais calminho, né, Bela? A Bela está aqui, galera. Ela escapou do banho em Tosa, mas hoje ela vai. Marquei para as duas horas. E, gente, ontem eu mostrei para vocês algumas coisinhas que chegaram aqui, né? Eu tenho que mostrar da Espevitados. Esse daqui é um recebido também, ó, um presente para o Mikael. Eu vou mostrar para vocês. Toda descabelada. Era para ter lavado o meu cabelo, porque está com... Como é que chama? É aquele fixador, sabe? E aí eu não consegui lavar. Na correria ontem foi muito corrido, muito corrido mesmo. Vou tomar café da manhã aqui, gente. Ai, olha o que eu trouxe. Marmita ontem. É minha cunhada que fez para mim. Ela fez carne moída com batata e fez uma marmitinha para mim, uma saúde. Mas não é um amor? Inclusive, ele tem canal aqui no YouTube, gente. Eles começaram recentemente. Vou deixar na descrição para vocês. Vocês já viram ela aqui algumas vezes. Inclusive, vocês falaram que amaram a reação dela. Eu estou contando a gravidez, né? Da primeira, porque da segunda ela... Eu chamei eles lá para fora e ela não viu. E aí quando ela chegou lá, falou... Meu Deus! Eu não estava nem acreditando. Mas eu amo demais eles. Jesus amado. É como uma irmã para mim. Eu vou deixar na descrição o canal deles aqui. Eles estão começando agora. Ai, eu vou assar a chipa para comer. Gente, eu amo chipa com de queijo. Confesso que eu estou com saudade do pãozinho de queijo que eu gosto. Não tinha da mesma marca lá no dia que a gente foi fazer compras. E antes do Micael chegar, a gente vai ter que ir no mercado comprar algumas coisinhas para abastecer aqui. Talvez a gente vai no sábado comprar frutas, coisas assim, que a gente vai comprar aqui no mercado, perto de casa mesmo. E aí eu quero buscar mais suco também. Essas coisas assim, sabe? Mas enfim, estou falando demais. Tirei roupinhas ali do Micael do varal para poder passar. Que foram as últimas, né? Que a gente recebeu. Que aí depois eu vou passar. Mas eu vou esperar lavar as outras que chegou. Que aí eu passo tudo junto também. Porque com esse calor é complicado ficar ligando o ferro, gente. Eu fico cozinhando. Eu mostrei para vocês ontem, eu não sei se eu mostrei. Mas olha que bonitinha essa fraldinha. Eu acho que eu não mostrei para vocês, não. Olha que linda, gente. Ela é bordada de ponto cruz, ó. E aqui tem crochê. Nossa, muito linda. Foi uma moça lá da igreja da minha mãe que fez. Muito, muito linda. E a minha mãe foi e me entregou ontem. Muito lindo o trabalho dela. Eu não sei se ela tem Instagram, essas coisas assim, sabe? Mas é muito bonita. E aí eu vou aproveitar para lavar essa aqui também. Junto com as outras coisinhas que chegaram. Eu vou mostrar para vocês. Nós vamos tomar café primeiro. Enquanto a xipa está assando ali, gente, eu vou organizar essa gaveta aqui do quarto do Micael, que é a última, que vocês me deram a ideia de colocar as peças em rolinhos. Eu vou ver se eu gosto mais. Eu não gosto muito de organizar a gaveta em rolinhos, essas coisas, sabe? E aí eu vou tentar organizar aqui e eu vou mostrando para vocês. A gaveta está assim, ó. E aí eu vou organizar. Tem poucas peças ali, então vai ser rapidinho. E para quem está perguntando quando que vai sair o tour completo pelo quarto dele, assim que tiver todos os detalhes finalizados, eu gravo para vocês, tá? Vamos colocar o porta-maternidade. Aí, assim que estiver tudo organizadinho, aí eu gravo para vocês. Ai, que selinho dela de neném. Que selinho de neném, filha. Selinho do seu irmão. Você vai ir para o banho de tosa hoje? Vai, né? Vamos lá. O que é? O que é? É, né? Se inscreva no canal. Ficou assim gente ó, esse cobertor aqui eu tentei até deixar enrolado, mas aí ele fica aqui ó, muito alto, porque ele é bem grosso, então eu deixei ele mais assim dobradinho mesmo, nessa parte. Esse aqui tem um elástico, então ficou bem encaixadinho aqui, aí aqui deixei também esses outros itens, e esses outros aqui que é separadinho, que é fronha e lençol. Gostei. Vim encerrar o vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, já vai sair hoje pra vocês esse vídeo aí no canal, e aí eu vou iniciar outro vlog mostrando pra vocês as coisinhas que chegaram aqui, gravando rotina também, vou lavar essas coisinhas que chegaram já vou lavar também, mas eu mostro no outro vlog pra vocês, tá bom? Se inscreva pra ficar por dentro de tudo, deixa seu like, que esses últimos dias é que eu vou gravar vlog todos os dias, vai que a gente pega aí, né, o início do trabalho de parto certinho. Quero gravar pra vocês cada etapa, tudo pra poder registrar também, né, que é como se fosse um diário pra mim, e vai ser muito gostoso depois, quando o Micaela crescer, conseguir ver tudo isso. e a nossa espera por ele. Não se esqueça então de se inscrever, de deixar o seu like e de seguir também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!